Oi gente, tudo bem? Olha pra vocês ver, mandioca frita, deu? Quem não gosta de mandioca frita, olha que delícia que tá. Ela tá crocante, olha esse aqui ó. Vamos? Hum! Perfeita! Eu não gosto nem de uma joca preta, muito bom, uma delícia. Bom almoço pra vocês aí, Deus abençoe sua casa, suave toda a sua família, um beijo no seu coração. Com Deus!